Fala Trader, aqui é Diógenes com mais um vídeo a respeito de Forex Nesse vídeo eu quero te falar de um indicador conhecido como RSI ou Índice de Força Relativa em português e RSI significa Relative Strength Index é exatamente essa sigla que eu vou te mostrar aqui Esse indicador foi criado por um cara chamado J. Welds Wilder Jr. e basicamente aqui conta a história, se você tiver interesse em saber quem que era esse cara, qual que é toda a história por trás do RSI os cálculos, você pode entrar aqui e você vai entender Ele nasceu na década de 30, era um engenheiro mecânico e depois ele foi conhecido, se transformou um trader e foi uma das grandes mentes da década de 50 para frente a trazer muitos indicadores para análise técnica que são conhecidas hoje talvez você até utilize algum desses conceitos que ele desenvolveu que ele colocou em termos matemáticos e trouxe e você nem sabia que era esse o cara que desenvolveu essa ideia por exemplo, os indicadores, ele trouxe o ATR, Average True Range o RSI, o ADX e o Parabolic SAR e aqui temos algumas frases dele, muito legal se a gente clicar aqui em cima, a gente vai ter que entender o que é o RSI, como que faz, enfim, o cálculo e tudo mais não é o meu objetivo te falar dos cálculos, isso aqui porque não vem ao caso mas eu quero te mostrar isso na prática, como que nós podemos entender o RSI primeiramente para colocar o RSI na plataforma, deixa eu retirar isso aqui eu já te mostro, você vem em inserir, indicadores, osciladores e esse aqui, Relative Strength Index ok? essa aqui é a configuração padrão mas antes de mais nada, para aí, para tudo, para tudo antes de mais nada, olha só se inscreve no meu canal no YouTube dependendo da plataforma onde você estiver vendo esse vídeo esse é o link para o meu canal no YouTube basta você digitar durante esse ano de 2019 eu te trago um vídeo por dia então ó, bit.ly bar YTDFXO e eu tenho uma lista de transmissão no WhatsApp onde eu compartilho ideias a respeito do mercado Forex esse é meu telefone basta você mandar uma mensagem e eu te adiciono sem custo nenhum ok? claro, se inscreve no canal, deixa o seu like eu tenho certeza que isso pode te ajudar bastante essa quantidade de vídeos, materiais tudo com tudo de qualidade que eu te trago esse ano então, espero que você me acompanhe nessa jornada nesse desafio que eu me propus lá no dia 1º de janeiro ok? bom, vamos falar do RSI entre outras coisas o RSI, ele serve para medir ou identificar vários tipos de padrão tá? o RSI normal da plataforma MetaTrader que nós temos ele tem geralmente vem configurado com 14 períodos isso quer dizer o que? isso quer dizer que ele vai fazer um estudo, um cálculo por levando em consideração os últimos 14 períodos que aconteceram então, aqui nós temos um deixa eu pegar aqui uma ferramenta adequada 1 2 ó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 é assim até os últimos 14 ok? nós podemos ver que você pode mudar a cor que eu não gosto de deixar esse azulzinho fica muito claro eu sou meio míope então eu gosto de deixar ele um pouco mais visível um pouco mais forte fica melhor tá? outra coisa que nós podemos ver no RSI nós podemos mudar o período se você quiser eu deixo 14 mesmo níveis nós temos o nível de 30 e 70 são os dois níveis pré-determinados você pode alterar o estilo a cor aqui dos níveis que tá esse cinza é prateado, né? prata eu gosto de deixar isso aqui um pouco mais forte também eu coloco azul e aqui eu coloco isso aqui um pouco mais forte e aí fica melhor pra mim fica visualmente mais agradável ok? o que que é o RSI? bom, existe uma uma das formas de interpretação do RSI é entender que quando o RSI ele bate na zona de 30 né? como foi o caso aqui ou aqui ou quando ele passa pra baixo da zona de 30 isso significa que existe uma boa probabilidade de que o mercado esteja sobrevendido ou seja, o mercado caiu bastante bastante, bastante e a partir daqui ele vai começar a fazer um movimento de retração ou o contrário, né? quando o mercado passa pra cima da zona de 70 existe uma probabilidade de que o mercado esteja sobrevendido e a partir daí vai começar a fazer um movimento de queda ok? essa é uma das aplicações pra RSI cuidado você que é trader iniciante muito cuidado com os conceitos de sobrecompra e sobrevenda muito cuidado porque são conceitos eu diria que bastante abstratos e porque são conceitos que podem enganar ok? a gente pode ver inclusive no exemplo que eu te mostrei aqui a gente pode ver como o RSI ele passou pra cima da zona de 70 aqui ó nesse ponto tá? 29 de dezembro de 2017 70 e depois que ele passou pra cima da zona de 70 ele subiu bastante subiu 500 pips ou seja nem sempre isso aqui vai funcionar de forma exata tá? às vezes vai acontecer o que aconteceu aqui ó que a gente pode ver que ele bateu no 30 exatamente no candle que ele bateu no 30 no candle seguinte ele já começou a subir e subir bastante mas boa parte às vezes vai acontecer isso especialmente quando existe uma tendência muito forte então ó RSI serve pra quê? possível identificação de zona de sobrecompra e sobrevenda sobrecompra existe né no próprio estudo existe no próprio estudo do cara que publicou aí o o o RSI a fórmula em um livro em uma revista existe estudo que fala ó acima de 70 existe probabilidade que o mercado esteja cansado de subir tá em zona de sobrecompra e pode começar a fazer uma retração abaixo de 30 ele vai possivelmente sinalizar que o mercado está cansado de cair e vai começar a fazer uma retração ou fazer um movimento de alta ok? essa é uma das formas ou seja sobrecompra e sobrevenda outra forma que algumas pessoas podem interpretar quando o mercado entra para baixo de de 30 por exemplo existe possibilidade e ele começa a se manter existe possibilidade que a gente esteja falando de uma tendência de queda importante e portanto existe força significa que existe força né então essa ideia é meio contrária a anterior uma outra forma de identificar utilização do RSI é adicionar o nível de 50 o nível de 50 no RSI onde a interpretação é o que? se o RSI está abaixo de 50 então deixa eu sinalizar aqui para você de um jeito que vai ficar bem didático se o RSI está abaixo de 50 então provavelmente nós temos uma tendência de queda se o RSI está acima de 50 aqui eu vou ter que mudar a cor do negócio só um pouquinho deixa eu mudar esse vermelho aqui colocar outra cor que senão ele vai desaparecer no meu exemplo aqui e aqui vai ficar assim bem visível ótimo então qual que é a interpretação se o preço se o RSI está acima de 50 entre 50 e 100 existe uma possibilidade que a tendência é de alta se o RSI está abaixo de 50 ou seja entre 0 e 50 existe probabilidade de que existe uma tendência de queda estabelecida portanto o RSI também pode ser utilizado como filtro de tendência nós podemos olhar aqui de forma bastante clara às vezes o mercado fica subindo e descendo próximo do nível do zero quando o mercado está lateralizado é o que ele fez aqui mas aqui quando ele ganhou força ele passou para baixo dos 50 a tendência se estabeleceu de forma muito clara no gráfico diário voltou para o nível de 50 que foi aqui e logo depois lateralizou ou seja sobe e desce cruzando o nível do 50% e depois retomou o movimento de queda com o RSI abaixo essa é outra forma identificação de tendências através do próprio RSI e uma terceira forma que eu vou te falar é a identificação de divergências e divergências não é uma metodologia de trading muito difícil basicamente é isso comparação de topos e fundos ainda assim é algo que pode-se dizer que não é tão comum qual não é tão comum no mercado forex enfim não sei exatamente por que eu acho uma coisa bem bacana e que como tudo também tem suas falhas suas formas o que é divergência como que nós identificamos divergência a divergência é identificada através da leitura de topos e fundos mais ou menos do mesmo nível então imaginemos que o preço tenha feito isso aqui ou seja um topo mais alto do que o topo e o RSI ou seja o oscilador ele fez isso aqui fez um topo e aí ele fez um topo mais baixo do que o anterior em linhas gerais a divergência nasce exatamente disso quando nós temos topos mais altos no preço e topos mais baixos no indicador ou fundos sempre que existe essa diferença quando um está apontando para cima e outro está apontando para baixo como o RSI ele mostra para a gente sobre topos e fundos nós podemos comparar topos e fundos no próprio indicador e a gente consegue comparar isso com o preço e a gente consegue ter uma ideia bem legal funciona em que períodos Jorge antes que você me pergunta funciona em quais períodos isso funciona em todos os períodos praticamente todo conhecimento da análise técnica ele vai funcionar em todos os períodos lógico alguns períodos mais com maior confiabilidade outros com menos mas em linhas gerais é isso o preço passou para cima de 70 é lógico aqui provavelmente notícia mas o preço passou para 70 existe uma probabilidade que o mercado esteja entrando em zona de sobrecompra passou para baixo de 30 existe probabilidade que o mercado esteja entrando em zona de sobrevenda qual a minha sugestão para você agora o que eu digo primeira coisa que eu recomendo você fazer agora pausa o vídeo ó pausa o vídeo e se inscreve no meu canal ok essa é a primeira coisa a fazer agora pausa o vídeo se inscreve no meu canal para que você não perca as atualizações e vídeos que eu mando todos os dias segunda coisa coloca o RSI na sua plataforma e dá uma olhada para identificação de tendência para identificação comparação de topo e fundo identificação de divergência ou para identificação de sobrecompra sobrevenda enfim tudo que eu te falei aqui nada 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 que você aprender você pode deixar de testar eu recomendo que você teste tudo aquilo que você aprender que você ouvir e falar a respeito do mercado porque pode estar aí a sua forma de ver as situações e identificar as oportunidades de forma mais clara gostou desse vídeo deixe seu like para entender que te ajuda um forte abraço amanhã tem mais vídeo vou te falar uma série de indicadores agora nos próximos vídeos porque isso pode ajudar eu sei que ajuda muito principalmente quem está começando e não tem ainda tanta fluência na leitura e interpretação de price action um forte abraço fica com Deus e até mais e até mais